Lênin Streck, jurista, advogado. Tudo bem, Lênin? Bem-vindo. Tudo. Eu estava numa reunião da OAB e saí correndo, quer dizer, no teclado, para sair de uma reunião para vir aqui com vocês. Depois eu volto para a reunião do Conselho sobre a Comissão de Estudos Concionais. Fico à disposição aí da senhora Miguel e Yara. Obrigada, doutor Lênin. Olha só, a gente falou mais cedo aqui, eu queria ouvir a opinião, a sua opinião, sobre essa história de estarem comparando esse pastel de vento da Folha com aquelas mensagens vazadas durante a Vasa Jato. Eu até separei também para mostrar para você que ontem a gente colocou até uma foto sua aqui, bonitona, com o destaque sobre a sua análise dessa matéria da Folha, né? Dizendo que estavam fazendo muito barulho por nada. E a gente quer ouvir você sobre como que você acha que está aí, o que resultou nessa matéria. Se foi só pastel de vento mesmo, se pode vir mais alguma coisa. O que você acha que está acontecendo, Miguel e Lênin? Bom, posso falar, Miguel? Beleza. Primeiro, eu ainda não consegui desvendar, e eu acho que ninguém, o segredo de onde vieram as mensagens. Como que disseram que tem 6 terabytes, mas que pegaram o celular. Eu não conheço nenhum celular que tenha capacidade de terabytes. Mas também eu estou por saber como que essas mensagens foram parar na Folha de São Paulo. Então, esse é o mistério número um. Mistério número dois é os objetivos da Folha de São Paulo, né? E terceiro, por que que os jornalistas da Folha de São Paulo não consultou os advogados da Folha ou algum eleitoralista? E eu vou falar apenas num aqui, que é um dos mais conceituados, do Fernando Schneisler, que disse no próprio UOL, no próprio, no UOL, não na Folha, mas no UOL, para mim tudo isso é a mesma coisa, UOL e Folha, mas já me disseram que não, mas também isso não é relevante. E ele disse lá que, o que eu estou dizendo também, mas vou pegar uma fonte externa para me ajudar nessa história, né? Que é, o Dino também disse isso, Gilmar também, que é um, há um poder de polícia dos juízes eleitorais e do presidente do tribunal. Então, um advogado teria dito para o jornalista, disse assim, você tem aí um material, mas esse material mostra que o juiz está fazendo o seu papel de requisição, de mandar, de fazer investigação, de seu poder de polícia, enfim, que é normal. E aí, quarto ou quinto ponto, parece bizarro essa questão de a Folha descobrir, de repente, o descobrido está entre aspas, que o ministro, presidente do TSE, Alexandre de Moraes, é o mesmo ministro Alexandre de Moraes do STF. descobriram que há um conluio entre o presidente do TSE e o ministro do STF, que casualmente é a mesma pessoa. Então, tem essas coisas todas que a gente diz que eu, o Shakespeare está aqui em cima, me iluminando aqui, o Shakespeare tem a peça muito barulho por nada. Agora, muito barulho por nada, mas por tudo, por muita coisa. Por quê? Porque a questão política, eu nem quero examinar a questão política que está por trás dessa questão que se levanta um problema juridicamente facilmente explicável, não tem nada a ver com o Lava Jato. Por duas razões, e vou deixar isso muito claro, a Yara, e por duas razões, Miguel. Um, a Lava Jato não tinha golpe de Estado dentro. Eles tentavam modificar o processo, etc., etc., prendendo pessoas, etc., mas não tinha uma quartelada ou um golpe de Estado, não tinha nada disso e nem ameaças de tomada do poder como foi o 8 de janeiro. Então, ponto um. E ponto dois, os diálogos da Vassa, Jato, são entre juiz e promotor. era matéria criminal em que o juiz não tem esse poder. Atenção, estou sendo técnico aqui, é necessário que o direito seja explicado. O processo penal, o juiz não tem esses poderes que o juiz do eleitoral possui. e no processo penal lá da Lava Jato, o juiz não tinha o poder que tinha o relator e que tem do inquérito baseado no regimento interno do Supremo. Portanto, não é honesto fazer a comparação entre Vassa Jato da Lava Jato com este vazamento misterioso para mim até agora disto. eu acho que eu consegui fazer uma explicação técnica que esclarece um pouco tudo já foi dito, mas eu apenas tentei condensar agora, pessoal, para deixar isso mais redondo com relação aos aspectos jurídicos. Muito bem, Leino. Deixa eu trazer aqui uma notícia de última hora. é a opinião dos opiniões. Uma do Renan Calheiros, que é um senador, já foi presidente do Senado. Coloca aí na tela, por favor, Guilherme. Depois eu vou trazer outra opinião. O Renan Calheiros acabou de comentar, agora de tarde. O ministro Alexandre de Moraes merece as reverências pela firmeza e altivez. A manufatura para macular sua isenção murchou em 24 horas por inconsistência. Agiu com legalidade e legitimidade. Outra demonstração de que o 8 de janeiro não acabou e as punições devem ser emblemáticas. Correto. Tá bom. Pode tirar. Correto. É isso. O 8 de janeiro não acabou. Aliás, a gente tem falado disso aqui, Miguel, no seu programa, em outras oportunidades, Yara, que o 8 de janeiro não acabou. Aliás, aí que está o problema institucional. Se tivesse sido tomadas providências mais rápidas logo depois, isto tudo não teria acontecido agora. nós estamos fazendo uma travessia cheia de tormentas com as tormentas que poderiam ter sido evitados. Já poderíamos estar navegando num mar tranquilo e não estamos. Ao contrário, estamos aí até com o editorial do maior jornal do Brasil, ou o segundo maior jornal do Brasil, falando até que, quem sabe, os caras do 8 de janeiro podem ser absolvidos com base nisso tudo. E quem sabe, ali tem uma insinuação, quem sabe, uma anistia aos golpistas. Poxa, gente, olha só. Lene, tem outro também comentário, Yara. Deixa eu só ler esse comentário aqui que eu tinha falado, que é do Ives Gandra, que é um jurista de extrema direita, mas o jurista, acho que a opinião dele é importante justamente, porque essa história, ela vem sendo defendida pelo campo da direita, pelos bolsaristas, então o guru deles, que é o Ives Gandra, um jurista muito conhecido no Brasil, ele fez um comentário, então separei aqui só para a gente ler um trecho e para o Lene comentar também. Coloca aí, por favor, uma primeira parte da matéria da Mônica Berman, da Folha de São Paulo, Ives Gandra diz não ver problema em atuação de Moraes e rejeita apoio a impeachment. O jurista Ives Gandra da Silva Martins, tido como referência entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, diz não ver problema maior nos diálogos revelados pela Folha, que mostram que o ministro Alexandre de Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas. depois eu queria que o Ney me explicasse o que quer dizer fora do rito, que eu não entendi bem essa coisa de fora do rito. Gandra afirma que não foi consultado por parlamentares que tentam impulsionar um pedido de impeachment. Tá bom, vai para lá para a segunda parte, que eu vou ler tudo. Vocês são... A meu ver, assim como eu entendia, não há problema maior agora. Tá bom, pode tirar. Só queria ver o básico, né? O que você acha disso? Isso só mostra que disseca a meca da ponta de lá, da ponta de cá a uma unanimidade no sentido de que o problema do trapezista é quando ele acha que ele é tão bom que pensa que pode voar. O jornalista da Folha se achava, e o Glenn se acham tão bons que dispensaram ouvir pessoas e fizeram uma barrigada. E pronto, o próprio Ipsgandra vai dizer que o rito que se disse, né? Que foi conspurcado, o rito, nesse caso, é o protocolo, digamos assim, uma processualística que um determinado documento tem que passar por tais e tais fases etc. Nesse caso específico, o poder de ofício do ministro e fazer isso por WhatsApp, hoje as intimações são feitas por WhatsApp, hoje os advogados recebem intimações por WhatsApp, por favor. Então, uma assessoria, gente, ele estava falando com os assessores dele, ele não estava falando com advogados da causa, ele não estava falando com ninguém, percebe isso, Miguel e Yara? Ele estava falando com assessoria, agora imagina o seguinte, o que o ministro fala com seus assessores sobre o processo, o que isso tem a ver com o mundo externo? está entendendo? Então, não tem nenhum sentido, isso não houve problema. Agora, uma coisa que tem que ver para o futuro é o seguinte, isso eu já venho dizendo há muito tempo, e até o ministro Gilmar levantou essa questão lá no julgamento da chapa Dilma Temer, em que o ministro Gilmar disse, o artigo 23 da lei complementar 64, que dá todos esses poderes aos juízes de ofício, etc., tem que ser rediscutida, mas não foi rediscutida, ela está aí, enquanto está aí, pronto, está legitimado, está legalizado toda a atuação do ministro do TSE, então, o presidente Alexandre de Moraes, que presidia as eleições e o inquérito que trata de fake news, golpe, etc., porque está tudo entrelaçado e tudo veio de 2019, que, por culpa do Ministério Público que não cumpriu o seu dever naquele momento, o Supremo teve que buscar para si o regimento interno. Eu insisto sempre de ser detalhista nisso, Miguel e Yara, porque como eu conheço demais isso, participei disso, escrevi, talvez eu tenha sido o que mais escreveu sobre isso, eu já decorei tudo isso. Então, cada vez que vem alguém com uma patacoada ou algo novo, diz assim, só um pouquinho, deixa eu puxar aqui o meu disco rígido e eu vou buscar aqui os meus prints de memória, que eu tenho tudo isso muito claro de como isso aconteceu, ou seja, nós sabemos o que aconteceu nos verões passados e, portanto, podemos identificar todas as tempestades que acontecem no verão presente. Agora, Lenio, muita gente, a gente acompanhando nas redes, eu nem me meto a discutir isso porque eu não sou jurista, né? Agora, no ponto de vista jornalístico, me chama muita atenção a insistência do Glenn, e eu queria uma análise sua, de recorrer sempre à Constituição estadunidense para justificar as críticas que ele faz, por exemplo, ao ministro Alexandre de Moraes. Eu confesso que eu, como brasileira, fico muito ofendida. Isso é uma roubagem. Constituição, eu queria que você falasse um pouco sobre esse traço desses... É um povo meio colonizado, né, Lenio? É ridículo isso. É, mais ou menos, eu brincava muito que o professor, quando eu fazia faculdade de Direito nos anos 70, né, eu me formei em 1980, portanto, eu sou antigo nisso, o professor dizia assim, com base no Código Penal brasileiro, esse sujeito cometeu o crime e tal, eu levantei a mão de professor e poderia ser um outro código que não fosse o brasileiro, aí o cara quase me tirou para fora da sala de aula. Eu, menino lá, disse assim, só pode ser o brasileiro, imagina se fosse do Uruguai. Então, essa história de alguém trazer a Constituição da Alemanha, a Constituição dos Estados Unidos para justificar que isso é, ah, mas na Alemanha a Constituição, etc., ah, mas no Haiti, ah, mas na Venezuela ou, ah, nos Estados Unidos, isto é um argumento falacioso, sabe? Um argumento tão fraquinho, é, pueril, que não merece nem resposta, né? O que que tem a ver o ordenamento brasileiro e o sistema, primeiro, se não fosse por nada, isso é o problema do Glenn, que não estudou direito, é, o sistema brasileiro é civil law, o americano é cúmulo, isso para começar, o controle das eleições no Brasil é diferente, o controle de constitucionalidade no Brasil é absolutamente diferente, nos Estados Unidos todos os processos vão praticamente a júri, o índice de acordos é 96%, porque era impossível, seria impossível fazer todos os julgamentos, gente, eu poderia falar um dia todo para mostrar o que não é para gente como o Glenn que pensa que pode vir com argumentos desse tipo, né? Que, por favor, uma coisa não tem nada a ver com outra. Nery, eu vou pegar aqui a última atualização dessa série de reportagens da Folha contra o Alexandre de Moraes, até coloquei aqui já para o Guilherme subir, quando puder, sobe, Guilherme, deixa eu ler aqui, está na capa da Folha, capa, órgão do TSE, pode subir, quando você conseguir, pode colocar na tela aí, vou lendo, órgão do TSE acessou dados da Polícia de São Paulo após pedido informal de segurança de Moraes. Um policial militar que atua no STF, na equipe do ministro Alexandre de Moraes, também fez pedidos fora do rito para a produção de relatórios ao setor de combate à desinformação do TSE. Diálogos de WhatsApp obtidos pela Folha mostram que não foi apenas o juiz auxiliar Raíl Tom Vieira, principal assessor de Moraes no STF, que solicitou por vias informais levantamento de dados a Eduardo Talhaferro, então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, a EED. O policial Érito Macedo, lotado no gabinete de Moraes no STF, fez pedidos a Talhaferro para apurar fatos relacionados à segurança do magistrado e seus familiares, vazamentos de dados pessoais e ameaças enviadas para números ligados ao ministro ou publicados nas redes. Tá bom, o que você acha disso, Lênia? Bom, mas não é para fazer, não era para juntar nos relatórios isso? Tem alguma ação penal nisso? Tem algum processo nisso direto? São apenas mandar buscar dados? Faz parte do poder de polícia? Enfim, essas coisas todas que são supervalorizadas agora, eu acho que a Folha, nesse caso, jornalista, ele está numa situação em que ele tem que, de todo modo, justificar aquilo que ele fez no início, porque jamais a Folha vai voltar atrás, ninguém vai voltar atrás, e aqui, quando a gente não consegue voltar atrás, você vai afundando e atirando, é como o corsário alemão, num famoso episódio que afundando e atirando, vai afundando e atirando, então amanhã aparecerão novas matérias, vai aparecer coisas, porque são muitos terabytes, vai aparecer coisas do tipo mandando buscar um hambúrguer, digamos assim, fora do rito, algo assim, estou fazendo uma caricatura agora, porque quando você tem uma puxação de dados de WhatsApp e outros, vai aparecer coisas, inclusive do namoro do assessor com a assessora, alguma coisa assim, de repente, então o Brasil todo vai ficar sabendo da vida privada de muita gente. resta saber no que que isso é bom para a democracia brasileira, que não conseguiu até agora processar os mentores do golpe, da tentativa de golpe, isso sim é importante, nós corremos, nós quase perdemos a democracia, isso não foi um furto de supermercado, dá a impressão que isso que aconteceu foi uma coisa banal, não, e é isto que nós queremos saber, a gente quer saber quando que serão punidos os mentores, os mandantes, os financiadores, ou seja, os incentivadores, mentores, os que pagaram, as despesas, financiaram, e os que mandaram, e nós queremos saber quem vai responder pelo manifesto de 11 de novembro de 2022, que distorceu o parágrafo primeiro da lei de defesa do Estado democrático, pelo qual os três comandantes das armas disseram que aquelas pessoas que estavam pedindo intervenção militar estavam exercendo o seu democrático direito de manifestação, conforme diz a lei no parágrafo. Desculpe, eu ajudei a fazer esse parágrafo, esse parágrafo nunca disse nada disso, diz o contrário. Então, mais uma vez, estou aqui trazendo, como testemunha da história, fatos, fatos, e as questões jurídicas atinentes aos fatos. Deixa eu voltar aqui. Lênio, a gente tem um... Vou primeiro agradecer aqui ao Miguel Velanes, pelo Superchat, e ele te faz uma pergunta. Lênio, no Brasil o jornalismo está acima da lei? Eu achei uma provocação interessante, principalmente diante, eu li aqui dos comentários o pessoal falando que o Glênio, na verdade, é formado em direito, mas deve ser lá na gringa mesmo, porque do Brasil ele não entende muito não. E aí, Lênio, o jornalismo está acima da lei no Brasil? Às vezes parece que sim, não deveria, mas às vezes parece que sim. Veja, por exemplo, que o Alain dos Santos e todos esses que se dizem jornalistas se consideravam acima da lei e ofendiam todo mundo. Então, todo jornalista que distorce fatos ou que brinca com a democracia ou que coloca com suas construções a própria institucionalidade em risco, não está acima da lei, não. a lei protege a liberdade de informação, a liberdade de crença, a liberdade de expressão e a liberdade jornalística, mas não protege tudo. Há limites. A gente tem outros comentários aqui, pessoal, elogiando muito sua participação, pessoal, gosta muito, viu, de quando você vem aqui no nosso jornal, tem que voltar mais. aí deixa eu ver se eu separei alguns aqui, olha, o Luiz Maia que simboliza todos os parabéns aí que você recebeu aqui dos nossos foronautas, parabéns. E tem a Isabela que está sempre aqui conosco, ela quer saber se devem ser punidos os mandantes e patrocinadores do 8 de janeiro na tentativa de golpe, esse crime contra a Constituição. É a tecla que você bate desde 8 de janeiro, não é, Elênio? Todo tempo, toda semana, em todos os veículos que eu participo, eu tenho batido nisso e que hoje, veja, já não se pode mais colocar em dúvida da tentativa de golpe por uma razão simples, o Supremo ao condenar mais de 300 pessoas, apenas altas inclusive, já declarou isso, não tem mais volta, de que houve uma tentativa de golpe. O que se está buscando agora apenas são os coautores, porque o artigo 29 do Código Penal, eu estou trazendo de novo a questão da legislação para que as pessoas possam entender que o que a gente fala aqui é com convicção e com elementos objetivos, não fabricados, não é uma narrativa. O artigo 29 do Código Penal diz que quem que concorre com o crime ou colabora com o crime ou participa de algum modo será punido de acordo com a sua culpabilidade. Isso quer dizer que se o Supremo Tribunal já disse que houve tentativa de golpe, resta apenas saber quem um incentivou, dois, quem patrocinou e três, quem mandou. Isto está na mão do Procurador-Geral da República. É dele que se deve cobrar. E eu penso que a Folha, por exemplo, a grande mídia, poderia fazer bons editoriais fazendo esta discussão sobre o 8 de janeiro. Olênio, última pergunta antes de liberar você. A gente já tem a nossa próxima convidada que já está aqui nos bastidores. Amiga nossa, a Gisele Cittadino, professora de Direito, grande jurista também. A gente viu uma, após essa reportagem da Folha, de certa forma, quase um consenso nas instituições, no PGR, STF, e de também grande parte dos juristas, eu li aqui até o Ivesgandra, que é o extremo da direita, em defesa da legalidade, das ações e até dessas conversas, e até de rechaço da comparação com aquele caso da Vasa Jato, que era conversas entre juiz e procurador, não era conversa com assistentes diferente. Mas depois, essa repercussão toda, como é que você resumiria a repercussão e as consequências políticas desse imbróglio, desse caso todo? É, essas coisas sempre são, no Brasil, uma coceira pode virar uma gangrena, não é? Eu acho que isso que vocês estão fazendo, que todos os dias estão fazendo, que todas as mídias alternativas estão fazendo, e a comunidade jurídica tem reagido muito bem a tudo isso, por isso que eu disse antes de seca a meca de Pedro Serrano pegar de uma ponta e Ives Gandra da outra, passando por Miguel Reale, passando por outras pessoas, estão mostrando que não há esse problema jurídico que estão dizendo, resta agora administrar a questão política, não deixar que esta coceira, e não passa de uma coceira, vire ali adiante numa gangrena da própria democracia, este é o meu resumo. E deixo o abraço a Gisele, minha colega de grupo, um abraço para ela que está chegando agora, e eu saio daqui e volto para a minha reunião da Comissão de Estudos Condicionais. Muito obrigada, viu, Lênia, sempre um prazer ouvi-lo e aprender com você. Beijo. Beleza, tchau, tchau. Um abraço. e aí Legenda Adriana Zanotto